Mjolnir! Ele acabou abusando um pouquinho da comédia nesse filme, mas é tipo, não um pouco, mas muito, muito mesmo gente, sem brincadeira, até os momentos que tem que ter um dramazinho que ele estraga com uma piada, então tipo assim cara, eu não sei o que dizer pra vocês mais, então sem mais delonga, vamos começar nossa crítica de Amor e Trovão. Fala meus nerds, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal nerd. Dora Amor e Trovão era pra ser na verdade a melhor maneira de apresentar pra gente os simbiontes no MCU, era pra contar pra gente uma história tão grande que envolvia já de cara o próprio deus dos simbiontes de forma implícita, envolvendo principalmente a origem da arma do vilão do filme, que é o Gorr, o Carniceiro dos Deuses. Onde contaria pra gente a história de um ex-sacerdote que acabou amaldiçoando-os e jurando vingança após a morte de toda sua família e sua tribo tê-lo rejeitado. Em suas mãos acabou caindo a única arma que poderia realmente ajudar ele a conquistar essa sua vingança incessante que ele possuía pelos deuses, a Necros Ward. Mas no fim das contas, esse filme acaba entregando pra gente apenas uma história, mais ou menos, pra falar a verdade, um vilão meia boca e que as motivações, na minha opinião, ainda não são boas o suficiente pra gente conseguir se relacionar com ele no geral. Muitos até podem acreditar, na verdade, que o vilão tem uma motivação boa. Mas, ao meu ver, eu acho que a motivação dele não teve um drama o suficiente pra mostrar o quanto devia ter sido melhor esse personagem. Ainda mais com um ator do calibre do Christian Bale, que foi o nosso eterno Batman do Christopher Nolan, interpretando o personagem. E que é realmente um excelente ator. Vocês não fazem ideia como incrível o Christian Bale realmente é. O personagem do Thor, interpretado pelo Chris Hemsworth, volta mais uma vez. E, como de costume, ele nasceu pra interpretar esse personagem. E ponto final. Não tem outra pessoa que consegue substituir ele como o Thor. E por mais que ele já esteja acostumado com essa faceta nova do Deus do Trovão, onde ele é mais comediante e um pouco menos sério do que o normal, ele entrega uma atuação incrível. Mas, com a direção correta, poderia ter sido um pouquinho melhor até. Não me julga, tá gente? Realmente, eu acredito que o Taika Waititi é um excelente diretor, ele já fez muitos trabalhos bons. Mas, temos que dizer a verdade, gente. Todo diretor tem a sua ovelha negra. Todo diretor tem o seu trabalho meia boca. E esse, na minha opinião, é o trabalho meia boca do Taika Waititi. A Três Norte era pra ser incrível, no geral, porque esse filme toca muito num tema a mais que é o rock dos anos 90. E, infelizmente, eles acabam focando apenas em três músicas incríveis do Guns N' Roses. Mas, são apenas três, né gente? Então, eu acredito que foi um puto desperdício ainda mais tacar o Sweet Out of Mine no trailer já de cara. Por mais que isso tenha vendido o filme, na verdade, eu acredito que ele podia ter guardado a música pro final, que era o lançamento do filme em si. Para aqueles que querem saber, né? As músicas que tocam do Guns N' Roses nesse filme são, na verdade, as músicas Sweet Out of Mine, November Rain e Welcome to the Jungle. São, obviamente, excelentes músicas, mas que não encaixaram muito bem em certos momentos do filme, cara. Não encaixaram muito bem. Eu acho que, nesse momento, eles deviam ter, pelo menos, tentado chamar o James Gunn pra poder ajudar nessa parte. Porque o James Gunn, ele é uma pessoa que sabe muito bem encaixar músicas durante o filme. E o Taika, não. Ele não sabe encaixar músicas num filme direito, não. E pra finalizar, antes de falar pra vocês a minha resenha final e minha nota, eu quero falar sobre a personagem da Jenny Foster, que foi uma das personagens que era pra ter o maior destaque, no caso, era pra ser o melhor personagem do filme. Mas, infelizmente, por causa da direção do Taika, não. Ela não é o melhor personagem do filme, infelizmente. Porque ela teria o potencial perfeito, ela tem um calibre perfeito pra poder apresentar pra gente um drama incrível. E, no fim das contas, fizeram apenas uma coisa meia boca pra também não tocar muito pesado o filme, né? Pra aqueles que querem saber, a personagem, ela tem câncer. Sim, nos quadrinhos, a personagem, Jenny Foster, antes dela acabar se tornando a poderosa Thor, ela descobre que tá com câncer terminal e já tá no estágio 4. Ou seja, tá num estágio muito avançado. Aqueles que estão vendo esse vídeo aqui e que conhecem alguém que teve câncer, sabe que existem vários estágios. E, quando chega num estágio mais avançado, infelizmente, é muito difícil sobreviver. E, eu acredito que, na minha opinião, o maior ponto negativo do filme, que, por mais que seria muito pesado pra algumas pessoas, eu acho, talvez até, é que eles não fizeram a atriz perder os cabelos. Infelizmente, eu acho que teria ficado muito melhor. E, mostrado pra gente, na verdade, a gravidade da situação, do quão debilitada essa personagem tava já, pelo fato de ela não ter, de ela estar começando a usar os poderes do poderosa Thor, e eles não colocaram ela sem cabelo. Eu acho que isso foi um desperdício, que devia ter sido muito bem utilizado como um artifício bom pro drama. E, na verdade, nem existe direito no filme, gente, pra falar a verdade. No geral, o filme Thor Amor e Trovão é um filme meia boca, que tinha um potencial pra ser um dos melhores filmes da Marvel, ou bem, até o melhor filme do Thor, facilmente, que é, na verdade, o que algumas críticas dizem, mas, na minha opinião, isso é mentira. E, no geral, é um filme bom, mas que poderia ter sido muito melhor se a comédia tivesse deixado um pouquinho de lado, ou tivesse tido um equilíbrio melhor. Eu torço pra que a gente tenha um Thor 5, e o Taika tenha aprendido que fazer só comédia num filme não funciona. A gente precisa de um pouco de drama. Até porque a gente tá no MCU. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha crítica aqui. Muito obrigado por ter visto aqui até o final. Deixe o like, inscreva no canal, não esqueça também de ativar as notificações, e o mais importante de tudo, me seguir nas redes sociais, que é o Instagram, e o TikTok agora, gente, que eu comecei a fazer vídeos no TikTok, e eu gostaria muito da presença de vocês lá. Beleza? E me anota pro filme Thor Amor e Trovão, dirigido pelo Taika Waititi, e distribuído pela Marvel Studios, em parceria com a Disney. É nota. Então eu deixo vocês por aqui, meu povo. Muito obrigado por ter visto aqui até o final. Me desculpe se minha crítica do filme não foi o que você esperava. Mas, lembre-se de uma coisa, gente. E a minha opinião do filme, cara, ela não define a visão que você vai ter do filme. Então, eu encorajo a todos vocês, que todos que viram minhas críticas até hoje, de filmes que eu falo que são ruins, é pra você ver, tá, gente? Veja de qualquer forma, porque é melhor você ter só a própria opinião, do que seguir a opinião de uma pessoa só, e achar que o filme é ruim, só por causa que uma pessoa disse pra você que é ruim. Veja, tire suas próprias conclusões, e depois que você ver o filme, põe aqui nos comentários que a gente vai conversar um pouco, se vocês quiserem. Eu sempre tô disposto a bater um papo com vocês nos comentários, então é só fazer isso pra poder me ajudar também, beleza? Então, por favor, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, e eu vejo vocês, então, num próximo vídeo. E até lá, falou, valeu e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.